Oriente sua vida para o novo Lado Bom de Manaus, a região da Avenida das Torres. Porque se o novo vetor de crescimento da cidade já encantava a todos por suas áreas verdes, comércio e serviços, agora vai encantar você também. Vem aí o Vista do Oriente, a pês com varanda, área privativa e o lazer com piscina que vai deixar ainda mais completa a sua felicidade. E tudo em condições super especiais. Conquiste o seu e vem ser feliz aqui.